É, eu fiz a boa. Então deixa o likezão que a partida foi top, mas tá faltando um buia, né, rapaziada? Tá faltando buia, mano. É a live do matador, só que não ganha uma, não ganha uma. Caraca, essa daqui era minha, velho. Eu devia ter entrado no Cirilo. Ai, eu sou muito burro, irmão. Papo reto, tô muito triste, rapaziada. Dei mole, foi mal. Entreguei o mundo, entreguei o mundo agora. É o frutão, frutão, mito. A lenda. Valeu pelo superchat, Uriel. Deixa eu ver se ela mandou aqui, irmão. Mandou, mandou, mandou lá no Instagram, irmão. Sua batalha, seu estilo. Hehe. Caraca, mano. Os caras fizeram um standzinho bolado lá na BGS, tá? Moleque, tá bonito, mano. Tá coisa linda, eu acho que foi o maior investimento do fluxo na BGS que teve até agora. Que eu vi que teve um standzinho lá no ano passado, mas, tipo, não foi igual esse não, mano. Foi grande, mas esse daqui tá sinistro. Colocaram a foto de geral lá, mó da hora, mané. Eu só não vi a minha foto, né? Eles gravaram o vídeo, eu só não vi eu lá. Se não tiver, eu vou derrubar aquele stand de ponta cabeça, mano. Meu sonho era participar de um negócio... Ai! Free Fire caiu mesmo, rapaziada. Pega a visão. Fio da rapariga, eu tava suave na minha... Me matou, mas... Me matou, mas perdeu a partida, porque o seu também vai cair, boteco, velho! Caiu, caiu de verdade, ó. Não conseguiu startar a partida. E agora? Deixa eu ver aqui no Discord como é que tá a situation. Os caras devem ter falado alguma coisa aqui, né? Aqui, ó. Sugestão e feedback. Ontem, caralho, última mensagem foi ontem. Deixa eu ver geral resenhas. Só amanhã. Servidor avançado tá liberado? Vou mandar um... Vai cair aí pra vocês também. Ah, tá aqui, ó. Acabou de mandar. Diguinho. Erro de conexão. Tente novamente mais tarde. Caraca, mano. Flau da F aí, chat. Free Fire foi de comes e bebes, mano. Demora quando... É a primeira vez que acontece isso e eu em live. Demora pra voltar? Botar meu chat aqui, ó. Agora é, hein? É o Bazuca. Caraca, esse daí se desenterrou, hein, irmão? Moleque, olha o... Olha o Uriel. Moleque dominou, mano. Ele dominou aqui os donate, ó. Vintão, vintão, dezão, vintão, vinte membros, cinco, quanto? Caralho, é brabíssimo. Deixa eu aproveitar aqui. Se o Free Fire caiu, eu consigo, tipo, pelo menos adicionar? Porque eu já adiciono o Uriel aqui. Adicionar. Acho que tá indo, né? Dá pra adicionar. Deixa eu ver. Meia, nove, quatro, cinco. Nove, onze, oito, dois, meia. Oito, dois, meia. Aí, ó. Cara, o nick do Uriel é Google, mano. Cara, que desgosto. O nick do cara é Google, mano. É, fi. Free Fire e Fogaréu Labaredas. Erro de conexão. Tente novamente mais tarde. Tem alguém em live? Moleque, só eu tô em live, mano. Só eu tô em live no YouTube. Tchau, tchau. Na faixa de gás, é só me bomba na guia. Caralho, é, cês viram o que aconteceu lá no... Em Israel, mano? Eu vi aqui a notícia no YouTube, eu lembrei da música que eu cantei, mas não nada a ver. É, bô, o bagulho tá louco, mano. Feião. A parada tá feia lá, velho. Cara, é triste, viu, mano? Eu acho mó zoado os caras se achar no direito de tirar a vida das pessoas assim. Bizarro, mano. Muito triste. Raxixi tá em live, deixa eu ver. Comercial de... Tá em live, se ferrou. Ah, caramba. Caralho, ele acabou de abrir live, tropinha. Ah, eu quero ver. Jogo falido desse tem que cair mesmo. Caralho, Vinícius. Liga pra garena, vamos entrar aqui. É, firman. Oxi, meu jogo entrou, tropa. Aqui, ó. Não, entrando tá, só não tá achando partida, né? Aqui, meu jogo entrou, ó. Erro de conexão. Fora a freita, Sophie da Peste. Oxi, meu jogo entrou aqui, qual que foi? Ah, por conta da... Mas não acha partida. Deixa eu ver. Fudeu. Fudeu. Ah, não tá nem... Bora ver se acha partida essa peste. Deixa eu ver treinamento. Eu acho que eu ia jogar, né? Falha ao criar equipe, mano. Vamos botar aqui um duo aqui. Essa porra não... Eita, péssia. CS ranqueado, vamos tentar de tudo, rapaziada. Vamos tentar de tudo. Falha aqui, vixe. Cara, é a tropa do Inguiça, moleque. Ah, boba da Peste. Deixa eu botar aqui na solo. Aí foi o que que aconteceu? Já era, então? Deixa eu ver se a Garena falou alguma coisa. Acabou o Free Fire? Acabou o Free Fire. Eita, que o servidor caiu bem na hora que eu ia pegar meu mestre. É o peso da Sônia no jogo. Verdade, linda. Concordo. É a Sônia, mano. Eita. Tudo culpa da Sônia. Fazer um clipe chorando aqui, troca. Esse cara é idiota. Fazer um clipe chorando aqui. Falar que foi bom enquanto durou. Eu vou fazer um clipe chorando também, hein, mano? Foi triste. Moleque, eu vou meter um clipezinho chorando também. Falando que eu tava quase... Será? Tava quase batendo 40... Ah, é verdade. Será que eu queria a sala? Vai ter camp, pô. Vai ter camp, salinha. Dá pra criar, né? Deixa eu ver. Ah, pô, não. Dá pra jogar personalizada? Quanto, squad? 100 a 20 e 20, hein? Quem quiser entrar. O Lula aqui mandou parar. Ah, se foi, se ele vai arrumar o problema. Tô grampo pra cabeça dele. Ai, calica. Se foi ele. Oxe, vamos jogar uma salinha aí, tropinha. Aí, ó. 100 a 20 e 20. O ID tá na tela. Vambora. Ah, como é que faz pra colocar um, rapaziada? Sete rodadinha, hein? Só pelo entretenimento. Galera, quase batendo 30 mil likes, mano. Deixa o likezão aí. Free Fire caiu. Não tá dando pra jogar ranqueada, mas eu criei uma salinha aqui pra nós brincar, hein? Vambora. Cara, o Racha fez a boa. Tava telando a live dele e ele logo deu a ideia da salinha. Cadê? Quem vai criar salinha pra gente jogar? Se olha, tuvi, tuvi, pof, hipof. Moleque, que loja velha. Não tem nem... Caralho, muta essa live aí, brother. Não tem nem ump pra comprar. Não tem Mac 10, nada, mano. Eu não sei criar sala personalizada, não. Colocou 500, mano. Coloquei tudo errado. Pouco ouro. Qual foi? Trola não, trola não. Tô aqui pelo entretenimento, mano. Microfone, rapaz. Que microfone é o quê? Morri muito. Fica agachando aí igual um boteco pra você ver se não toma na cara. Tá achando que tá jogando com qualquer um, hein? Fazendo agachadinha da Pela Frango pra cima de mim, rapaziada. Vê se tem cabimento uma parada dessa. Ele tá pensando que ele é uma pela pato, ele é uma pela pato. Moleque, dá um gelinho aí, time. Tô duro, mané. Eu tô liso! Caraca, mano. Nós tava... Ranqueada tava fluindo, hein, família? Solo versus duo ali tava pôcando, irmão. Tipo, eu não ganhei nenhuma partida, mas eu tava amassando, brother. Se eu tivesse jogado solo, eu tinha ganhado umas 20 partidas. Porque solo versus duo, solo versus squad, você não pode jogar igual um boteco. Puxando igual um sequelado. Você tem que ter cautela, né? Igual, se eu tivesse gravando vídeo ali, mano, e fosse solo versus squad numa partida boa, eu teria entrado no Cirilo a qualquer custo, mano. Só pra não perder, tá ligado, o conteúdo. Só que como eu tô em live, solo versus duo, só na resenha, eu falei, ah, vou rilar um kit de qualquer jeito aqui. Voltou, rapaziada? Voltou, o FreeFuzz? Deixa eu só bater na cara desses botecos aqui. Rapidão. Ah, um querido, um querido, um querido. Um bandoleiro de onde vai. Voltou mesmo, né? Se eu sair aqui e não estiver rodando, eu vou ficar triste, mano. Hashtag chateado. Quatro killzinha já. Ah, eu não comprei desert. Nem tenho dinheiro também. Ainda bem que eu não coloquei a lojinha de... Tá ligado? Porque senão os caras já tá muito fortes, mano. Muito Hulk, só de baobal, MP5 nível 3. Aqui tem o lado do lixo. Olha isso, mano. Eita peste, duvido. Ó, vai dropar, ó. De farpa, tá? Mandei um monte os caras aí, mano. Ó o colete. Ó o colete pra onde foi. Foi pra Saturno. Foi conhecer o paraíso. O colete foi pro paraíso. Conhecer o criador dos coletes. Nossa senhora. Mais uma, tu faz teu nome. Virou botando? Cara, é o psico, mano. Psico mó enrolado pra atirar um x1 lá. Vambora, homem. Amassou, irmãozão. Se eu fosse que eu finalizava pra não perder a kill, hein? Não vai finalizar. Não, ele aqui é um V4. Ele vai pular botando e vai tomar do outro. Fica vendo. Moleque, esse cara de baobal é um maníaco. Quem é esse doente? É o Alan. Alan Bida. Que cara miserável, doido. Calma aí, rapaziada. A última, hein? Pegar um deserto só pra brincar. Se eu morrer aqui, eu quito. Se eu matar também. Voltou mesmo, né, rapaz? Pô, pelo amor de Deus. Chat não trola. Eu vou ficar triste, mano, se eu quitar, tá ligado? Pô, é uma salinha, galera. Pô, criou uma salinha, tá ligado? Eu tava com 9.887. Agora eu tô com 9.986. Caraca, cara desumilde, né? Olha os caras trolando, doido. Aí, tu faz uma sala pros malucos, tá ligado? Os caras jogam na maior moral e ficam trolando a parada, irmão. Caralho. Você tá monstro mesmo, né? Como eu não cancelei a sônia do cara? Amassado, Toróquio. Eu não sei se foi o Toróquio ou se foi o Alan aqui, que os dois estavam de baobão. Mas vocês foram amassados com sucesso. Tá bom? Queria falar nada não, mas... Tá ligado, né, pai? Ah, mentira que não voltou, irmão. Não acredito. Não, que chat filho de uma rapariga. Mano, eu vou encerrar a live. Eu vou encerrar a live. A culpa é do chat. Eu não vou nem me despedir. Tchau. Por quê? A confiança é uma mulher ingrata que te beija e te abraça. Caô, família. Caô. Eu vou fazer isso não. Mas, mano, foi sacanado. Ah, ainda bem, né? Porque eu tava naquela salinha com aqueles marginal. É bom que eles não entrem. Se entrar, eu vou logo tirar. Entendeu? Eu vou tirar geral. Mano, eu vou até ver quem é que tava no meu time. Eu não quero nem clubismo, filho. Eu vou tirar todo mundo. Quantas salinhas de treinamento eu tenho de personalizada? 6.800. Caralho, mas minha conta é valiosa, hein? Rapaziada, como é que bota a lojinha de Mac 10? Você sabe quanto pode gastar por ano só pra ter uma conta no seu banco? Não? Lojinha de Mac 10. Como é que bota a lojinha de Mac 10? É avançado. Economia. Mano, eu não vou mexer no ouro, não. Vou mexer só na arma. Águia do deserto? Será que é o preço delas? Vamos botar a águia de zero aqui, filho. Ah, melhor formas. Umpe. Bota umpe. E Mac 10. Caraca, é difícil mexer nessa bomba aqui. Pros caras que já tá acostumados e sabem onde tá, deve ser mamão, né? Eu queria achar a Mac 10, velho. Deixa só umpe mesmo, vai. A senha é 20 e 20, rapaziada. Entra aí, ó. 64, 61, 9, 602. Deixa eu ver quem é que tá no meu time. Pode crer. Jove shake, rodou. Quem era que tava? Noob 5. Ah, Noob 5 não tá, não. Psico TikTok. Psico também, não. Tá safe. No time inimigo. Quem é que tava? Aquele moleque não tá, não, né? Se o Turok e aquele cara da ball tivessem aqui, ele já ia tomar logo em guiça. Não ia nem jogar esse miserável. O cara fica puxando o baobão em salinha personalizada, pô. Tá de resenha? Vende SMG não, miserável. Vambora, vambora, família. Deixa o likezão aí, ó. Batemos 30k. Muito obrigado. Beleza? Free Fire tá off, mas tamo com quase 23 mil pessoas na live. Gratidão eterna, família. Meta 35 mil likes. Pra cima. A deserta, de graça. Pega ela. Que isso aí, doido? Cara, os caras tão malucos. Eita. Que isso, mano? Tá tudo de graça? Por que eu tô com velocidade? Cara, é 27 malucos metelando. O Ofra tá como? Ai, Carliquinha. Moleque, tô ferrado, mano. Ui. Boa. Que paulada, hein, família? Que pedrada, hein, chat? Ai, Carliquinha. Não, não. Não vou mais, não. Não vou mais, não. Eu não confio. Eu só vou voltar pra startar uma ranqueada se eu ver os meus ADM falando. Ô, chat, vocês vão me desculpar, mas eu não confio mais em vocês, beleza? A gente só confia uma vez, mano. Vocês me trollaram, fizeram eu sair da minha salinha falando que o Free Fire tinha voltado. Aí eu cheguei lá, não voltou nada. Na dica de nada tinha voltado. Qual foi? Dá um gelinho aí, time. Seus pão duro. Nossa, mano. Esse cara, velho. Nem pega deserto se for jogar assim, brother. Se tu não tem mira, eu não jogo com ela, mano. Caralho, mano. Que isso? Calma, irmão. Prioridades, né, brother? Você vai me desculpar, mas... Finalizar as kills é mais importante do que te salvar, né, Califa? Ah, Carliquinha! Caliquinha, Caliquinha! É, mano, se o Free Fire não voltar, é fita a live também, né? Mano, abre live, eu acho que de madrugada, depois de mim, se não me engano. Já era, filho, vai ter live, mas não. Mano, os bônus do bazar são de graças em sala personalizada? Porque os caras compram no primeiro round e estão comprando em todos, filho. Reloga? Não. Só quando os meus Ademir falaram, Freitione, Free Fire voltou, reloga. Aí eu relogo. Que eu confio nos meus Ademir, mano. Pô, eu sei que não é todo mundo que trola do chat, mas infelizmente... O ânimo lá embaixo fica pra todos, né, mano? Porque não tem como eu saber quem é humilde e quem é desumilde. Caralho, que moleque cara chata, mano. Caralho, que moleque cara chata, querendo brincar também, pô? Fake news, fake news, seus mentirosos! Mentirosos! Safados! Safadinhos! Sem vergonhas! Confiei em vocês, mano. E aí, tropinha? Fala, meu time. Deixa eu ligar o calquinho. Esse cara tá caladão, né, mano? Mano, tem granada, velho. Verdade, nem sabia. Rapaz, o cara tá logo de álvaro ali. Caralho, putz, o turaco entrou em outra conta lá, viajou. O turaco é muito lixo. Ele é muito lixo, Califa. Tinha que ser teu amigo, né, Viano? Oxe, meu amigo? Eu não sou amigo dele, não, rapaz. Vou segurar dentro dele. Vou segurar dentro dele. Vou segurar dentro dele. Olha esse nojento, mano. O Califa é muito lixo. Me salva, me salva, time. Caralho, Califa, eu te odeio. Eu te odeio, Califa. Meu Deus, tá levantando tudinho, mano. Caralho, você escuta pela caldo do... Do Califa não, pô, Turok. Você escuta pela caldo do Califa, o Turok gritando. Vou segurar o dedo nele. Olha o meu colete. De Mag... É o Mag-7, mano. Não, Califa perdeu o... Califa, eu tô confundindo, pô. Boa Califa, salva o pai agora. Eita, peste. Perdemos ainda, mano. Caralho, borracha, mano. Olha a credibilidade da conta. Eu perdi a credibilidade. Eu tô me xingando, eu sou muito lixo, caralho. Eu confundi, pô. É o Turok, o Turok é muito lixo. Esse boteco... É, Califa, dá um tapão nele aí, já que tu tá do lado dele. Dá um cascudão, aproveita, fi. Tá trolando a nossa sala aqui, irmão. Dá uma raspadinha nele. Calma aí, calma aí, calma aí, que eu vou pular nele ali no quarto. Ixi, ixi, batinheirote. Lá nele. Caralho, eu derrubei o meu inimigo, meu amigo. Vocês viram? Passou na frente, tomou, fi. É assim que funciona. Ah. Turok! Para, mano. Não, não, não. Turok, você não vai jogar mais nunca, viado. Ó, última vez que eu tô falando. Que isso, cara? Cara, só tem marginal na minha live, mano. Só tem marginal na minha live, mano. É, um dando peito de bisão, Mega E7, o outro... Cara, muta, Cal. Liga. Muta de novo. Areca no... Que ódio, viado. Só tem bandido aqui, mano. Me dá granada aí, Fred. Opa, patrão. Só pedir, só pedir, mano. Só pedir que ela é tua. Tô sem dinheiro, pega aí. Cadê? Puxa, eu pedi se ele tá liso, né? Eu tô liso, mano. Eu tô muito liso. Cara, eu tô de fogueira, mano. Que fogueira é essa aqui? Mata esse troca aí, Fred. Tá de parrapando aqui, rapaz. Troca é horrível, mano. Juntar dois dele não dá o meu pé. Meu Deus do céu. Parece isso, Jorge. Parece doente. Eu já é doente, doente. Eu já é doente. Oi. Tá onde juta o Turok? Boa, boa. Na pezinho, na pezinho. Tapou. O Lukezinho cagou em mim. Nossa senhora, ele virou blau, blau. Boa, boa, boa. Não, não, não. Esse cara é muito boteco, mano. Ele tá trolando mesmo, velho. Não, ele tá trolando, time. Olha esse cara de USP, mano. Ó, ó. Ó que maníaco, velho. Ó que maníaco. Nossa. Nossa. Quer ver o cara tossir? Não, ele não tossiu. Achei que ele ia tossir. O que é que tá tossindo, velho? Vai trocar nada aqui, hein? Eu não era indicando. Eu não era indicando, preto. Ai, cara. Que... Tá dando, meu. Lá, lá, lá. O que esse cara tem na cabeça, brother? Papo reto. Bora, bora, tropinha. Bora, tropinha. Voltou, voltou. O que? Caralho, esse metinho é muito safão, velho. Eu quero falar com você, velho. Poxa, é. Porra, cara, ele me agindo, mano. Eu tô rindo muito rude. Ah! Que ódio, mano. Caralho, o cara mandou um emote aqui, que é a primeira vez que eu tô vendo. Que isso, velho? É bermuda? Caralho, os carros se mexem, moleque. Garena, manda de novo, doidão. Não, dropa kit, não. Manda um emote. A Garena é muito detalhista, mané. Ah, voltou, voltou? Reloga? Demorou, demorou. Valeu, seus botecos. Quero mais jogar com vocês, não. Eu não vou nem jogar outra, mano. Ah, sai fora. Sala cansada. Os caras tá, pô, tossindo. Turoque dando peito. O outro tacando granada. Aí chega um doente do... Reloguei, tropinha. Ah, vambora, hein. Que ainda vai sair um buia hoje. É buia! Aqui tá prestando? Beleza, mano. Agora que supostamente voltou o chat inteiro, tá? Voltou não, voltou não. Não voltou. Pois é, mano. Mas eu não confio mais em vocês, tá ligado? Visão Freitas, me chama pra jogar um rank do, na moral, hoje é meu aniversário, 13 anos. Para de se dar o zero, mano. Parabéns aí pro seu aniversário. Rapaz, os caras... Tá cheio de mandar presente, né, mano? Olha lá, Freitas, eu te amo, cara. Me dá um codiguinho. Olha isso, velho. E o cara me dá um token, um token, mano. Pede um codiguinho e me dá um token. Olha o outro. Recebido de Hugo. Te amo, Freitas. Bora jogar. Sai daí, seus botecos. Rapaziada, não adianta ficar mandando presente pedindo coisa não, mano. Não vou dar nada, filho. Adicionou porque quis. Notei galantia. Não vou dar nada, não. E não dá nada. O menino encantou a quebrada. Tô na leste, o meu dedo rasga. Vai pegando pipa, desbicando raia, desbicando raia. Lembra daquela. Deixa o likezão aí, turminha. Quase batendo 32 mil likes, hein, chat? Vambora. Vou dar um buia pra vocês agora, turminha. Confia. Quem confia no mim, digita eu aí. Eu sou o melhor. Olha o CR7 aqui, ó. Sua batalha, seu estilo. Que droga. Não deu tempo, rapaziada. De colocar o meme. O CR7 tava na tela, eu tava botando o meme, ó. Ficou melhor. Se não pensarmos assim, o ser humano, se você não pensar que na sua profissão você é melhor. Se eu... Caralho, mó CR7 na frente ali, mano. Só a cabeça de calvo. Lá ele. Se eu fico arreado de quatro por você. Mas a merda não vou me arrepender depois. Uh, lá ele pra nós dois. Bora de buia, bora de buia, rapaziada. Vamos de buia. Jogar focadinho, hein. Que na outra eu já perdi. Não quero fazer live do morto, não. Chega de live do morto. É live dos... Dos bagaços. Dos amassos. Live dos... Capudinhos. Ah, mano. Eu tô sem carregamento de armadura aí. É F, velho. Sem colete, sem capa no começo do jogo. É embaçado. E o equipei ele. Eu não sei porque não tá... Não tá vindo, tá ligado? Tá ligado? O T-Zinho pelo menos tá engajando aqui. Tá dando bom. Tá ligado? Já tô de bisão que se eu trombar um cara aqui vai ser só... Cara, ele tentou pular ainda, coitado. Vai vendo. Mano, eu vou reparar a coletiva nem a pau, filho. É, irmãozão. O que você toma? Se lascou, irmão. Caralho, mano. Mas o que é que ele... Esse cara caiu aonde pra ficar ali? No meio do aberto. O cara caiu no trailer e veio correndo pra cá. Não é possível. Vambora, turminha. Ranqueada tá poucando. Mano, voltamos, hein? Free faz voltou, hein, mano? Eu tô achando que tem um cara aqui, velho. Se não tem, chegou agora. Habilidade velha, mano. Horrível. Que viado. O cara me ignorou completamente, mano. O cara não tinha nem onde cair duro, mano. Putz. Eu vou ruxar nesse cara nada, doido. Eu que não vou tacar uma granadinha nele aqui não, né? Tem que ruxar, rapaziada. Se não ruxar, fica de exemplo. O bagulho aqui tá louco, mano. Preciso urgentemente comprar um capacete. Sai! DPI alta, mano. Tô enguiçado na árvore. Fiquei preso no tronco. Lá ele. Lá ele. Caralho, eu acho que foi geral de F ali no coração, viu? Tava tendo uma treta absurda. Olha aí. Olha o dano que eu tomo. Um tirinho, mano. Foi por aqui, ó. Eu tenho que chegar naquela lojinha, mano. Cara, eu tô valendo mais nada mesmo, viu? O moleque cai na minha frente e fica vivo. O moleque cai na minha frente e fica vivo. Caralho, mano. Os caras tá muito, muito tryhard, irmão. O que que tá acontecendo? Não vou conseguir dar um buia não, mano. Não vou conseguir dar um buia não, mano. O moleque cai na minha frente e fica vivo.